Your loneliness will never be lost on me So reach out in love And don't be a stranger Mil passaram ao teu lado 10 mil eu tô à direita Mas por mim tu vai passar é por parte Vai Ele tá no chão, cara Quem te pega, Bibi? Não tem dia Não tem dia Vou descer lá no Moral então, trocar ideia Bora mano Essa cara já tá filmada Vamos lá trocar ideia Vamos lá Ninguém vai fazer nada com você Desculpa 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 Vamos lá Vamos lá Lá você liga, irmão Pode ficar sossegando Desculpa 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 Do lado das motos ali ó O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL